Uma das principais alternativas para driblar as altas temperaturas são os sorvetes. Há dois anos, Daniela começou a produção caseira e hoje chega a vender 100 potes do produto por mês. Começou com uma brincadeira, porque eu fazia os sorvetes para os aniversários do meu filho e começaram a pedir, meu filho começou a vender na rua e começou a surgir encomendas e foi crescendo. Ela que começou com equipamentos domésticos, hoje já trabalha com uma batedeira industrial. Foram R$ 2.500,00 de investimento, que agilizou e aumentou a produção. Pela quantidade que eu estava fazendo, a batedeira não estava aguentando, estava fraca e eu comecei a ter que ver que eu falei, não, isso aí não está dando, eu estava forçando muito ela e tive que buscar uma maior, uma mais potente, com mais força para aguentar. Para dar a cremosidade ao produto, Daniela não abre mão dos ingredientes certos e de qualidade. Na produção, não podem faltar creme de leite, leite em pó e o leite condensado. Eu faço com carinho e os produtos de qualidade, eu sempre não abro mão dos produtos direitinho. São mais de 15 sabores que vão dos tradicionais até os exóticos, como o de Nescafé. Todos são muito bem aceitos e fazem crescer a cada dia a clientela.